Nessas salas são dois homens e várias mulheres, mas no dia 8 de março, dia delas, não foi assim. Elas não apareceram para trabalhar e o comportamento deles foi registrado por câmeras, colocadas ali de propósito. A ação do Sesc Senac aconteceu na sessão de recursos humanos e também em outras, como relações do trabalho e jurídica, justamente para mostrar a importância da contribuição feminina no ambiente corporativo. Mulher multifuncional, ela consegue realizar várias atividades ao mesmo tempo e com uma excelente qualidade. Nós, os homens, já somos um pouco diferentes, a gente não consegue. Então, quando eu me vi no ambiente sem nenhuma delas e muitas coisas para serem feitas, eu falei, eu não vou dar conta de fazer. Enquanto isso, as colegas estavam aproveitando o dia com tratamentos de beleza, fotos, comidas, bebidas, muitos mimos. Para a experiência dar certo, as câmeras para registrar o comportamento dos homens foram colocadas à noite, depois do expediente. No dia seguinte, foram duas horas, num ambiente bem diferente desse aqui, sem a presença das mulheres, mas o suficiente para alguns apuros. A Adriana conta que todos os celulares das mulheres foram confiscados na entrada do evento para eles não conseguirem contato com elas. E algumas dificuldades foram acrescentadas à rotina de trabalho dos homens. Todos os telefones ligaram ao mesmo tempo, o pessoal pedindo para falar com uma de nós. E além da sala, eles chegaram, a porta estava fechada, a sala escura. Sempre quem chega na sessão primeiro é uma colaboradora mulher, então ela chega, ela abre, ela liga a luz, ela liga todos os computadores. E nesse dia eles deram com a porta fechada, não foi servido café na sala para eles, os banheiros do corredor todos não foram higienizados no dia anterior. Então foi um dia de apuro mesmo para que eles refletissem sobre a importância das colegas de trabalho. No Brasil, metade da população é composta por mulheres. Apesar delas estarem cada vez mais presentes no mercado de trabalho, os desafios são muitos. Englobam ter a mesma remuneração, cargos mais altos, comuns aos homens. A experiência mostrou o que Felipe sempre teve em mente, a valorização das colegas. Especialmente aqui na minha sessão, a gente tem uma interação muito boa, uma troca diária incrível e não dá para imaginar um ambiente de trabalho sem elas de forma alguma. Joyce gostou da iniciativa. Mostra que a mulher é tão generosa que além de tantas atribuições, o instinto de cuidar se estende aos colegas homens. Nós somos dona de casa, mãe, esposa, a gente é profissional e a gente acaba que cuida um pouquinho dos homens também, sem dúvida nenhuma. Prova disso é o reconhecimento. Seu Paulo escreveu e declamou uma poesia em homenagem a todas as mulheres. Hoje quero homenagear este ser de garra e de fé, sempre pronta para enfrentar qualquer batalha que vier. Pilota ônibus, barco e avião, seja qual for a profissão, faz tudo com perfeição, seu trabalho é um sucesso. Parabéns para todas as mulheres nesse dia, vocês são fantásticas. Obrigada.